5 coisas estranhas que os cachorros fazem e por que que eles fazem isso? Depois da vinheta Oi meus amores lindos, como vocês estão? Antes de eu falar as 5 coisas estranhas que os cachorros fazem e por que que eles fazem isso Eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal maravilhoso porque aqui tem muitas dicas pra você Você vai ter uma vida melhor, o seu cachorro vai ser mais feliz, você vai ficar mais tranquilo Seu cachorro vai ser mais equilibrado Cara, eu acho que todo mundo que tem cachorro devia ver esse canal, sinceramente É por isso que eu continuo fazendo ele, que a gente tem que passar essas informações pra frente, não é possível Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que tem cachorro Coloca o link no facebook, manda no whatsapp nos grupos dos seus amigos Coloca no seu instagram, aproveita e me marca, arroba ali na medina que eu reposto Vamos divulgar porque é muito importante que os tutores saibam cuidar dos seus cachorros E entendam a linguagem dos cachorros Porque se a gente se esforçar um pouco pra entender o que o cachorro tá querendo dizer com a sua linguagem corporal A gente vai ter uma ligação com eles muito maior, uma comunicação muito melhor E uma relação de parceria pura Então vem na minha que eu vou te falar as 5 coisas Rosnar Por que será que os cachorros rosnam? Em geral, os cachorros rosnam para avisar que tá incomodando ele alguma coisa E isso é uma coisa que você não deve repreender Existe um caso de um cliente do Bruno Leis, terapeuta de cães, de um Yorkshire Que rosnava quando estava com algum objeto E ele rosnava porque ele estava avisando Se você continuar me provocando, eu vou te morder Então eu tô rosnando pra você sair de perto Porque se o seu aqui é meu, você tem que sair de perto O que acontecia? O tutor desse cachorro brigava com ele Toda vez que esse cachorro rosnava O tutor, ao invés de respeitar esse cachorro Tipo, ele não tá gostando Eu não vou provocar ele Em vez de fazer isso, o tutor brigava O que aconteceu? O cachorro parou de rosnar Ah, Lina, tá vendo como brigar dá certo? Eu te falei Você fica falando pra não brigar com o cachorro Não dizer não, não fazer x Que não pode brigar Que é só reforço positivo Aí A pessoa brigou com o cachorro que rosnava O cachorro parou de rosnar Sim, o cachorro parou de rosnar Vocês têm toda a razão Toda a razão Deu certo O cachorro parou de rosnar Ele mordia direto Ao invés dele avisar antes que ia morder Pra proteger o próprio tutor Ó Não tô gostando Sai daqui Ele parou de rosnar E só mordia Passou a não rosnar Porque brigaram com ele Só que ele não parou de ficar incomodado E aí ele mordia direto Ou seja, o tutor não tinha nenhum aviso que o cachorro ia morder O cachorro do nada Mordia ele Porque o cachorro não expressava nenhum descontentamento antes Ele simplesmente já mordia direto Ou seja, o rosnado é um aviso Se o seu cachorro rosna pra você por algum motivo Ele está te avisando Ó Não estou gostando Para E o rosnado também Ele pode surgir Em determinados momentos de brincadeira Quando você brinca de cabo de guerra com o seu cachorro E aí ele fica Pegando cabo de guerra Ou então quando você Aqui acontece muito com a Cleo Eu jogo um osso pra ela Ou uma bolinha Ela pula na bolinha Rosnando Pula rosnando Porque eu acho que tem uma ligação com a caça Com a lutinha No caso do cabo de guerra Com a caça Então você dá uma resgatada Nesse instinto primitivo do cachorro E o cachorro Acaba rosnando Como se fosse ali uma batalha Ele contra a presa No caso do osso Ou da bolinha Ou ele contra o cabo de guerra Que é no caso Uma briguinha ali Então isso não Tem nenhuma ameaça a você Ele está usando esse rosnado No sentido da brincadeira Diferente de se ele está comendo E você chega perto Ele rosna Ou se ele está com o osso na boca E você chega perto Ele rosna Quando é possessividade Aí é um rosnado de alerta Para você Ou então quando você faz carinho Numa região Que ele não está gostando Isso tudo é um sinal De que ele vai morder Em seguida Se você continuar Ele está te avisando Que ele não está gostando Ou ele vai sair de perto Se ele for um pouco mais agressivo Ele vai acabar te mordendo O importante É você conhecer o seu cachorro Que é uma coisa que eu sempre falo também Conheça o seu cachorro Entenda o contexto das coisas Entenda como o seu cachorro Costuma reagir Em determinadas situações Isso você só consegue fazer Se você observa o seu cachorro Se você presta atenção nele Se você convive com ele Porque se você deixa O seu cachorro largado no quintal Não tem como você conhecê-lo Não é mesmo? Arfar Arfar Não conheço nenhum sinônimo Para falar para você De arfar Arfar é quando o cachorro Fica com a língua para fora Por que o cachorro faz isso? Muita gente acha que o cachorro faz isso Porque está suando Ele sua pela boca Pela língua Não O cachorro sua pelas patinhas Pelas almofadinhas das patas Apenas por essa região Ele não sua pela boca Quando o cachorro está arfando Pode estar associado A fazer exercício Ou ao calor Porque é uma forma de entrar mais ar Assim como a gente Quando está cansado Abre a boca Porque entra mais ar Do que só pelo nariz E o cachorro é a mesma coisa Então pode estar associado sim A Andou muito Fez um passeio muito longo Está muito cansado Ou está com muito calor E aí ele É uma tentativa de entrar mais ar No corpo dele Mas não está suando pela boca Só que os cachorros Eles não arfam Apenas Quando está calor Ou quando fizeram exercício O cachorro também pode ter Esse comportamento Por ansiedade Por estresse Por excitação Tipo Você chega em casa E o cachorro fica Porque ele está excitado Está animado Digamos assim Outra coisa muito importante Que eu tenho que alertar você É que arfar Também pode ser Uma certa forma De falta de ar Do cachorro Se o seu cachorro No meio da noite Ele não fez exercício nenhum Ele não correu Você está em casa Tipo Você não chegou agora Ele não está estressado Ele não está ansioso E não está excitado Tipo Ele está em repouso E do nada Ele começa a arfar Ele começa a botar a língua para fora Para respirar pela boca Isso é um alerta Mais que vermelho Vermelhíssimo Isso assim Vá no veterinário No dia seguinte Isso pode indicar Problemas No coração Porque o coração e o pulmão Estão diretamente ligados Quando o coração Começa a falhar E o cachorro Tem algum problema De coração Imediatamente Ele altera a respiração E começa a arfar Sem motivo Eu tive esse problema Com a minha labradora Eu fui beber água Duas da manhã Na cozinha E eu encontrei Com a minha labradora E ela estava sentada Assim Duas da manhã Sem fazer exercício Sem ter nada acontecido E ela morreu Sete dias depois Então É um sinal Super vermelho Três Lamber Lamber As pessoas Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Sobre isso Que está aqui É um sinal De afeto Por quê? Os animais Eles se lambem Os macacos Ficam Fazem carinho Se cutucam Os animais Os felinos E os canídeos Eles se lambem também Como uma forma de afeto Como uma forma de limpeza Até para limpar O outro animal E tudo Mas principalmente Os cachorros Associaram muito A lambida Com o afeto E o carinho Porque a nossa reação Imediata Quando um cachorro Lambe a gente É fazer carinho nele Então ele acaba aprendendo Que quando ele lambe a gente Ele recebe atenção E recebe carinho nosso Então é totalmente aprendido Só que a lambida Também podem ser Outras coisas O cachorro pode lamber Por excitação Ele pode lamber Por ansiedade É uma forma de aliviar A ansiedade dele Se o seu cachorro Lambe muito O corpo O próprio corpo Ele pode lamber Assim Dar uma lambidinha Para limpar alguma coisa Para coçar Dar uma lambidinha Mas se ele fica Lambendo compulsivamente Alguma parte do corpo Ou várias partes do corpo Isso é um sinal Muito grande De estresse De tédio De ansiedade De ansiedade de separação Enfim O cachorro não está equilibrado E isso precisa ser visto Porque esse cachorro Não está feliz Se ele fica Se lambendo compulsivamente Você tem que acrescentar Coisas aí Levar para passear Mais vezes Fazer enriquecimento ambiental Ajudar esse cachorro A ter uma vida Mais equilibrada Porque ele não está bem Outra coisa também É quando o cachorro Fica lambendo O próprio focinho É um sinal Bem marcante De que ele está Estressado Isso acontece muito Em cachorros De exposição Quando eu vou Em eventos E tem algum cachorro Ali que eles estão Demonstrando alguma coisa É muito comum Eu ver esses cachorros Fazendo Eles ficam Lambendo A própria boca E lambendo o focinho Isso é um sinal De estresse Típico Se o seu cachorro Está numa situação dessa Você levou ele Para uma feira Gastronômica Para um evento Pet friendly Para uma situação Que tem muitos cachorros Uma situação diferente Ou você recebeu Sei lá Umas cinco pessoas Na sua casa Qualquer situação diferente E o seu cachorro Começa a lamber O focinho dele Você já sabe Que o seu cachorro Não está bem Você tem que acabar Com aquela situação Ou você leva ele Para casa Se você estiver na rua Ou você pede Para as visitas E ele ir embora O seu cachorro Não está confortável Naquela situação Se tem muita gente Falando com o cachorro Brincando com o cachorro E o cachorro Começa a se lamber Ele não está gostando Isso é uma coisa Para você saber Conheça seu cachorro Quatro Comer grama Muita gente acha Que comer grama Significa que o cachorro Está enjoado Com dor de estômago E ele come grama Para vomitar depois Não existe Nenhum estudo Científico Que prove A relação De comer grama Com problemas Gastrointestinais Outras pessoas Também acham Que o cachorro come grama Porque está faltando Algum nutriente Ou está comendo Uma ração De baixa qualidade E está faltando nutriente E aí ele come grama Para suprir Não Também não existe Nenhum estudo Que comprove isso O cachorro come grama O cachorro come grama Normalmente por dois motivos O primeiro É que ele pode estar Com fome E aí Ele come grama Para saciar Essa fome E o segundo motivo É porque ele gosta É um motivo bem óbvio Não é mesmo? Aqui em casa As minhas duas Adoram comer grama Adoram Sempre que eu vou Num lugar que tem jardim Elas ficam comendo grama E elas adoram E é por causa do gosto Eu tenho uma teoria pessoal Que eu nunca li um estudo Sobre isso Mas com base Nas coisas que eu já li Sobre a evolução Dos cachorros E como os lobos Se transformaram em cachorros Domésticos E a história do cachorro Na nossa sociedade Eu tenho pra mim Que os cachorros Também comem grama Por um resgate Do instinto Porque os cachorros Eles são animais Caçadores São predadores Eles comem animais Herbívoros Os lobos Os antepassados Dos cachorros Comiam animais herbívoros Coelho Enfim Esquilo E como esses animais Se alimentam de planta No estômago Desses animais Tem Restos de plantas De vegetais O lobo E os cachorros primitivos Eles acabavam Comendo Grama Por tabela Porque né Eles comem Aquela carcaça Aquele animal E ali também tem grama Porque aquele animal Se alimentou de grama Então eu acho que também Existe um resgate primitivo De comer grama Como parte da sua dieta Porque isso sempre fez parte Da dieta do cachorro Desde os antepassados dele 5 Destruir as coisas Os cachorros podem destruir as coisas Por estarem entediados Ou porque eles não foram ensinados corretamente Principalmente os adultos Até um ano Os cachorros estão trocando os dentes E isso coça E eles sentem necessidade De morder coisas E de destruir coisas Então um filhote destruir coisas É absolutamente normal O problema é quando um adulto Destrói coisas Porque além dele Já ter passado da fase Da troca dos dentes Ele tem um poder Muito mais destrutivo Do que um filhote Porque ele já está Com todos os dentes Definitivos Que são muito afiados E o poder de destruição De um cachorro adulto É muito maior Então se o seu cachorro Tem mais de um ano E continua destruindo as coisas Você tem um grande problema Os cachorros adultos Podem continuar destruindo as coisas Ou porque não foram Educados corretamente Ou porque tiveram acesso A casa toda cedo demais Ou porque não tem Um ambiente propício Ou porque estão estressados Entediados Com energia acumulada Passeiam um pouco Não tem reconhecimento ambiental Não tem brinquedinhos diferentes Não tem Kong recheado A vida dele é um tédio E aí ele resolve destruir tudo O importante é Quando o cachorro é filhote Você ensinar pra ele O que ele pode E o que ele não pode destruir Se ele pega alguma coisa Que ele não pode destruir Você substituir isso Por algo que ele possa destruir Como por exemplo Um brinquedo dele E quando você não estiver Supervisionando Quando você sair de casa Você vai deixar ele Num lugar propício Num lugar adequado pra ele Sem coisas que ele possa Pegar que não deveria Eu sempre falo Que deixava as minhas cachorras Na cozinha E na área de serviço Onde não tinha Nada que elas não pudessem pegar Claro Guardava tudo Produtos de limpeza Imagina Tudo guardado E ali só tinha o chão E os brinquedinhos delas Então elas não destruíam nada Fora da supervisão É muito importante Que seu cachorro Tenha um ambiente 100% seguro Pra garantir Que ele não vai destruir as coisas Porque se o seu cachorro Tem acesso a essas coisas Por exemplo Um tênis Um chinelo E ele destrói isso Ele tá se auto recompensando Mesmo que você ignore Esse ato Mesmo que você não brigue com ele Mesmo que você Sei lá Qualquer outra coisa A recompensa dele Nem precisa ser a sua atenção A recompensa dele Pode ser O próprio alívio Da própria ansiedade dele É igual Sei lá A gente pegar uma tampinha de caneta Botar na boca E ficar Mordendo aquela tampinha de caneta Eu não preciso que ninguém Me elogie Pra eu continuar Mordendo a tampinha de caneta Eu continuo Mordendo a tampinha de caneta Porque aquilo tá aliviando A minha própria ansiedade E é isso que acontece com o cachorro Se você não interfere nisso Tirando essas coisas do ambiente Ou substituindo por coisas Que ele possa morder Essa auto recompensa Ela é suficiente E aí ele vai continuar Procurando essas coisas Pra destruir Porque é assim que ele sabe Que vai aliviar a ansiedade dele E aí ele continua fazendo isso Por toda a vida adulta dele Se eu falei Enriquecimento ambiental E deu um bug na sua mente Ficou um ponto de interrogação Na sua cabeça Você não tem a menor ideia Do que seja isso Não se preocupe Eu estou aqui Esse canal está aqui Tem um vídeo aqui do lado Sobre enriquecimento ambiental Com o Bruno Leite Terapeuta de Cães Onde a gente explica Tudo sobre esse assunto O que você pode fazer Pra melhorar a vida do seu cachorro O que é de fato Enriquecimento ambiental E todas as vantagens De você fazer isso em casa Se inscreve no canal Deixa seu like nesse vídeo E a gente se vê Com mais dicas No próximo vídeo Beijo Tchau